Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo a gente chega aqui, lembrando você que está aqui com a gente de acessar o nosso, se inscrever, seguir o nosso canal no WhatsApp, a gente tem aqui o QR Code do nosso canal no WhatsApp e no decorrer do vídeo também a gente vai colocar o QR Code para você garantir aí o cadastro e a participação na rodada, na próxima rodada do 6 de 6 para ganhar até 250 mil reais de forma gratuita, então entre no nosso canal do WhatsApp e 6 de 6 são os dois QR Codes que vão estar na tela aí e também links na descrição, comentário e chat fixado. Bem, eu chego aqui para falar sobre situação de Bruno Henrique, a gente teve o GE confirmando uma informação nossa, a raíza também simplício, eu mais cedo falei que aquela declaração do Neto, que o empresário do Bruno Henrique estava indo para São Paulo para fechar o jogador com o Palmeiras, eu falei que aquilo era um absurdo, que aquilo não existia, que o Neto estava sendo mais uma vez anti-Flamengo, Jorge Nicola também exagerando, falei para vocês que aquelas aspas do Neto não significavam nada. E aí o Globo Esporte trouxe que o Flamengo paralisou as renovações enquanto não acerta com um novo treinador, entretanto abriu uma exceção para Bruno Henrique, o que prova que realmente há uma procura de outros clubes pelo jogador, há um assédio com relação ao Bruno Henrique, o clube marcou então a reunião com o empresário do jogador Denis Ricardo no próximo sábado em São Paulo. Então a reunião do Denis Ricardo não é com o Palmeiras, é com o Flamengo. que vergonha, seu Neto, dando informação errada, passando informação absurda, errada, ao contrário do que realmente é. Eu tinha falado que não era nada disso, assiste o vídeo da manhã aqui, das 6 da manhã, aqui no canal Paparados do Rubro Negro. Eu falo para vocês que esses caras são anti-Flamengo, né? O Flamengo ficou de responder a conta-proposta feita pelo atacante, né? O Bruno Henrique pede mais 3 anos de vínculo, a gente já falou sobre isso, que o Flamengo tinha aceitado 2, mas ele quer 3. E na questão dos valores, o staff do atleta acredita que se o Flamengo fosse ao mercado repor a possível saída do jogador, gastaria a mesma coisa ou até mais, tá? E ele já é uma realidade. Bruno Henrique e o empresário se incomodaram pelo fato do Flamengo não ter procurado o atleta antes de julho. Eu avisei isso aqui para vocês já, já falo que há um tempo, quem acompanha sabe, né? Que ele queria que não tivesse essa especulação toda no momento que pudesse assinar um pré-contrato. E aí o staff quer uma nova contratação do jogador e não uma simples renovação. Na verdade, pagamento de luvas porque o jogador vai estar sem contrato, o que é normal. Mas o Flamengo já avaliou que tem que renovar com o Bruno Henrique, né? Mesmo que tenha que chegar a um acordo com ele aí, tá? O Flamengo então enxerga o Bruno Henrique como prioridade e acredita que a boa relação entre ambos pode ajudar no processo. E para completar, o Flamengo está disposto a fechar o negócio e renovar com o Bruno Henrique mesmo. Não vai perder o jogador. Inclusive o Flamengo, olha aí, postou, né? CRF mais BH coração, tá aí, ó. CRF mais BH coração, tá? Então o Flamengo praticamente dando um spoiler, né? Que o Bruno Henrique fica no clube, tá? O Flamengo deu um spoiler que o Bruno Henrique fica no clube. E os antes vão chorar, né? O Matheus Gonçalves aí também, falar de outra notícia importante, vem se destacando aí no Campeonato Brasileiro pelo Red Bull Bragantino. Inclusive precisa de somente 15 minutos para driblar um adversário no Brasileiro, tá? De acordo com o Sofá Scores, o Matheus é o jogador que precisa de menos minutos para driblar no Campeonato Brasileiro desde que chegou na equipe paulista. O atleta de 18 anos está na frente de nomes como Soteudo, Arias, Lucas Moura, olha só. Jefferson Soteudo, Wesley, John Arias, Lucas Moura, Marcelino Moreno e Luiz Henrique. Cara, que beleza, hein? E é muito na frente do Soteudo e do Wesley, 19. Ele precisa de 15 minutos, tá? John Arias precisa de 20, por exemplo, vocês terem uma noção. Então, Matheus Gonçalves, eu não tenho dúvida que vai ser muito bem aproveitado ainda no Flamengo, né? Não tem que ser negociado, tem que ser aproveitado. Bem, vamos acompanhar aqui o Pet, a gente sabe que não tem papas na língua, né? O Petkovic, Dejan Petkovic, ídolo máximo, aí, né? Um cara que é espetacular, concedeu uma entrevista, na verdade, uma resenha. Ele e Zé Roberto numa resenha comigo aqui em Juazeiro do Norte, antes desse evento aí do Ronaldo Angelim. E o Petkovic não tá muito confiante no Flamengo, não. E tá meio chateado com as coisas que aconteceram. Enquanto que eu e muita gente começa a ver o Botafogo descendo a ladeira e pensa numa possibilidade do Flamengo aproveitar isso pra ser campeão, o Pet não gostou muito de comparação com o 2009, não. Vocês vão acompanhar aqui. O Petko é um cara sempre muito sincero, né? E o Zé Roberto, que também jogava naquele time que arrebentou também em 2009, ponderou algumas coisas também. A gente falou sobre esse momento de Flamengo. O Pet, inclusive, consegue perceber semelhanças entre Flamengo, Corinthians e Botafogo na questão de demissão e de saída de treinadores. Acompanha essa resenha aí, passa pros amigos, porque é espetacular. Eu, Petkovic e Zé Roberto na resenha de Flamengo 2009. Tem chance, não tem? Tá com você aí pra você se deliciar agora. Pô, emocionante eu estar aqui com esse gênio aqui do lado. O cara que, quem é da minha geração, eu tô com 45, né? Acompanhou o Zico e depois... 45? Mentira. 45. Será, Pet? Só 45? 45, pô, aqui ó. A barba tá pintada, né? Mas tudo bem. 45 eu acompanhei o Zico e depois pra mim, gênio de falta, escanteio, foi o Pet. E aqui, esse cara aqui também, né? O Zé, o Pet aqui, o Zé que, porra, dispensa comentários, arrebentou em 2009 também pelo Mengão. Eu queria aproveitar pra bater essa resenha rápida, vou fazer uma pergunta pra um, pro outro, pros dois comentarem, na verdade. Se há alguma semelhança, né? Vamos falar desse assunto mesmo, que é o Brasileirão 2023. Se há alguma semelhança com o Brasileiro de 2009, né? Vou começar aqui pelo Pet, você percebe alguma semelhança, Pet, com o Brasileiro de 2009? Acha que o Flamengo, com a chegada do Tite, e até com essa reviravolta aí, o Mário Jorge, saída do Sampaoli, o Flamengo ainda pode pegar o Botafogo? E como é que você vê o Botafogo? Tá caindo mesmo? Tá numa descendente, já podemos dizer assim? Bom, não esperava essa pergunta, sinceramente, cara. Primeiro, eu te dava parabéns, tá muito mais novo do que parece, né? Não, mas eu queria dizer que você parece mais nova do que tem a idade. Brincadeira à parte, não tô pensando nisso, acho que não tem nada a ver, nesse momento, eu falar desse assunto, né? Cada ano é diferente. Tite, Tite nem chegou. Então, estão falando uma coisa de levantar suposições, semelhanças, onde não existe. Tite não chegou, o Andrade, quando ela estava dentro do clube, não estreou, foi muito antes, tem menos jogos. Flamengo, Flamengo não tá. Flamengo não tá bem? Não, 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 não tava nem naquela época tão bem, mas tinha harmonia, tinha jogadores bons, como agora tem, essa única semelhança, que tem jogadores bons. Mas o ambiente tá totalmente diferente, e aí tem que esperar pra isso chegar, começar a jogar, e acho que tem menos rodadas do que naquela época, quando... 13 rodadas agora. Agora são 13 rodadas. 9 pontos. Na época, quando a gente começou, teve todo o segundo turno, né, Zé? É isso, né? Teve todo o segundo turno. Então, nessa situação, não tem nenhuma semelhança, no momento, absolutamente nenhuma. Ô, Zé, ele tá falando que não tem semelhança com 2009, mas eu queria saber de você. O torcedor do Flamengo, né? Você, pô, você convive, tá vendo aqui, estão sendo muito bem recepcionados de você, Pet, Angelinho, torcendo... Angelinho já mora aqui, já vive aqui, é o rei aqui de Juazeiro. Inclusive, vocês estão aqui pro evento hoje, né, aqui do Angelinho. Pô, vai ser espetacular. Eu queria saber o seguinte, você acredita numa reviravolta do Flamengo, ou você acha que esse ano pode esquecer, tentar libertadores, ou realmente tem uma semelhança? Pergunta que eu fiz pra ele, vale pra você. O Tite pode chegar e ainda tentar alguma coisa, ou na verdade tá vindo mais pra já preparar o ano de 2024? Eu tô te perguntando por que essa pergunta também que o torcedor do Flamengo faz. Tem muitos torcedores que falam, pô, cara, eu acredito, ainda dá no brasileiro, o Botafogo tá rateando. O Botafogo tá rateando também, é isso que eu queria saber de você. Não, eu concordo um pouco com o Pet, assim, né? Eu acho que o ambiente é totalmente diferente de 2009, né? O Andrade era um cara que tava ali dentro do Flamengo, que eu já conhecia, né, o elenco ali, tava ali no dia a dia, né? Então, ele já pegou ali sabendo o que tinha que fazer. O Tite aí, quando assumir, se acertar mesmo, é uma situação totalmente diferente, vai chegar no... Mais se conhece os jogadores, mas não tá ali no dia a dia, né? E a questão também de ter 13 rodadas, cara, até pra você tirar, você fala nove pontos, é qual o caso. Mas até a gente fica na esperança, porque a gente sabe que a qualidade técnica desse elenco, como todo o Brasil sabe, é muito grande, né? Mas você tem 13 rodadas, eu acho pouco, e pra saber se esse time vai voltar a evoluir, voltar a jogar o futebol, que a gente sabe que eles podem atingir, né? Então, a gente fica na expectativa de ver que realmente isso acontecer, mas tirando isso aí, tirando a qualidade técnica do grupo, que é muito parecida com a 2009, é assim, é uma situação totalmente mais complicada, né? Você acha que o Botafogo, vocês dois acham que o Botafogo ainda pode perder esse título? Vocês acham que é muita diferença ainda com poucos jogos, aí 13 jogos no caso? Não, é possível, principalmente agora, a situação é inesperada, você... O Botafogo ficou sem técnico, mandou o técnico embora, então tem que achar um novo técnico, quem vai achar, quem vai ser esse novo técnico, se vai dar certo, se não vai dar certo. São Paulo ele tá aí, hein? A adaptação... Pois é, só falta eles contratarem São Paulo, né? E ele ser o campeão brasileiro e jogar tudo no carro. Já pensou? Mas tudo é possível, porque... É o futebol, se trata do futebol e maluquice, que o futebol brasileiro às vezes faz, né? E gestões que às vezes fazem umas coisas que são loucuras, você não dá pra entender, né? Por exemplo, essa coisa que o Flamengo fez todo esse ano, é desastrosa, né? Eu ia te perguntar disso agora. O Botafogo contratou o técnico, tá entrando nessa onda de mandar esse cara embora, que também... O cara chega numa coletiva e fala que quer entregar os pontos. Não, mas cara, você tem que saber quem contrata, por isso que eu tô dizendo, semelhança não tem nada, porque o cara que quando conhece, quando você conhece o clube, o clube te conhece, você conhece os jogadores diferentes. O Botafogo agora, nessa situação, pode acontecer qualquer coisa. Pode até perder o título, pode até ganhar o título. A gente não sabe, vamos ver quem vai contratar. Mas a situação é também parecida com o que o Flamengo fez esse ano. O Corinthians acaba de fazer. Com o Lucha, com todas as suas qualidades, todos os seus defeitos, virtudes que cada um tem, onde ele levou o Corinthians, com o time que o Corinthians tem nesse ano, o elenco limitado, e perdeu o melhor jogador, que é o Roger Guedes, e tem dificuldade com o Renato Augusto, que é o melhor jogador, que tem problema de ilusão e não consegue... Não, e alguns jogadores que estavam rendendo antes, como o Fausto Vera, que também nem joga mais. Tudo bem, alguns rendem, alguns não tem problemas. Ele tirou o time, ele chegou a uma semifinal, e você manda embora do jogo de volta, para quê? Antes do jogo de volta, exatamente. Então, é as loucuras que fazem, não dá para entender. Aliás, entendo, que cada um pensa, sabe, cada um tem seu pensamento, seus problemas. Um pensa na eleição de ano que vem, outro pensa na eleição de ano que vem. Inclusive, vão tirar o escorpião do bolso. Ouvi dizer que o Landim vai tirar o escorpião do bolso, para contratar todo mundo, que é eleição ano que vem. Mas foi completo, o Pédi. Mas e aí, para quê? Contratar, contratar. Não, para quê? Ele não vai poder ser eleito. Não, mas tem o Dunst, que ele indica, na galera dele lá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Entendi. Só a última aqui. Eu acho que o Flamengo, o Contesto, está tudo. O Flamengo, ele já tem o, vamos dizer assim, ele já sabe o que ele pode fazer para ter o insucesso. Que foi esse ano, ele já se trouxe, essa troca de teto. Acho que o momento agora, é ter a certeza de ter um treinador pensando mais em 2024. Se vir um título brasileiro, vai ser um bônus espetacular. Mas acho que o pensamento tem que ser, sim, o treinador está fazendo um trabalho a longo prazo, né? O país não existe, né? Mas assim, uma temporada. Eu não sei se vocês são amigos do Tite. Eu não gosto do Tite. Nós somos amigos. Não gosto do estilo do Tite, vamos dizer assim. Cada um tem seu gosto de praticar. E o, sabe, degustemos não discutando. Nos gostos não se discutem, né? Então, pode gostar ou não gostar, não tem problema. O problema é o do Flamengo. O que ele vai fazer? Não, agora... Como é que você manda embora o Dorival com dois títulos? Não, mas isso já é passado. Não, é passado. Isso já é passado que a gente estava condenando e criticando o ano todo. Desde que quando aconteceu, a gente está aí. E aí, a teimosia fez aí o Flamengo pagar muito caro de alguma coisa que tinha convicção de não continuar com o Dorival. Perfeito. Essa convicção, se você quiser, você não ganha nada, né? Se você tiver todos os promóveis, mas esse ano, e teve muitos promóveis. É que você não deixou chegar onde eu queria falar. Você acredita em karma? Acredito. Eu acredito muito. Muito. E aí, o que você planta, você colhe. E você já pensou numa coisa que eu vou te falar aqui agora? Vocês dois vão ficar impressionados com o que eu vou falar aqui agora. Talvez vocês não tenham se ligado nisso ainda. Flamengo e Fluminense. Flamengo ganha dois cariocas e perde dois. Foi o ano das forras. Flamengo deu dois cariocas o Bipo Fluminense. Devolveu. Flamengo e Del Valle. O Flamengo perdeu, ganhou o Del Valle no Maracanã em 2020. No mesmo Maracanã perde para o Del Valle. Flamengo no Mundial. Flamengo elimina na semifinal o Aurilau em 2019. No Mundial. E perde para o mesmo Aurilau em 2023. Flamengo eliminou o Olímpia com o Renato Gaúcho. 9 a 2. Foi eliminado pelo mesmo Olímpia agora. Flamengo e Palmeiras na Supercopa. O Flamengo ganha do Palmeiras na Supercopa final e perde agora nesse ano de 2023 para o mesmo Palmeiras na Supercopa. Tudo que o Flamengo jogou esse ano, ele deu a forra para alguém para completar. Deu a forra para o Dorival após tudo que foi feito e é o próprio São Paulo que tinha eliminado o Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo tinha eliminado o São Paulo na Copa do Brasil em 2022. Foi um ano totalmente de forras, um karma absurdo que o Flamengo chamou para si com os erros que cometeu no final de 2022. Então eu queria te perguntar isso. Você falou que já acredita em karma. Eu acho que esse karma pode ter sido rompido agora. Você acredita muito mais que eu. Eu acredito no trabalho, no planejamento. Não, eu acredito também. E não acredito na teimosia, na vaidade, na soberba. Não acredito. Acho que quanto mais humilde você será, você vai ser mais glorificado. E aí, isso aqui aconteceu, infelizmente, com o Flamengo. Mas... Você achou que teve soberba? Hã? Teve muita soberba, né? Eu acho. Eu acho. O Real Madrid pode esperar. Com o comportamento, comportamento. Você está, agora, dizendo as palavras do Marcos Braz, né? Mas, em geral, do Flamengo. Estou falando do Flamengo. Jogadores, torcidas, tudo. Comportamento, comportamento. E aí, quando acontece essa coisa, né? Quando a gente pensa que só depende de nós, e não depende só de nós. Depende de nosso comportamento. Porque eu posso querer. E se eu não fizer, para merecer, não vai acontecer. E isso, minha vida e carreira, ensinaram, né? Então, não basta eu decidir, né? Eu quero fazer isso. Tudo bem, é um começo. Eu posso me comprometer. Mas, se eu tenho que dar consequência, tenho que dar continuidade, tenho que ter persistência naquelas coisas que eu quero fazer. Não simplesmente assumir o compromisso e esperar que ele aconteça. Então, acho que a hegenomia que está falando, que pode acontecer, que ia acontecer, que não vai acontecer, quando você fala nisso, não acontece. Acho que é melhor trabalhar. Tem coisas muito bem feitas no Flamengo, nos últimos anos. Tenho erros, só que, aquela velha, né? a gente tem que ir aprendendo os próprios erros. Espero que, pelo menos, for uma escola e aprendizado. Você falou isso agora. É isso que eu quis dizer. Acho que o Flamengo, ele já sabe. Ele já teve um erro, ele já teve um ano só de erros aí. Então, que leve isso para as próximas gestões de aprendizado. Já sabe que não pode fazer, né? Você, para a gente fechar contigo, que o Pet já falou, também vou liberar vocês. A gente está num dia agitado aqui. Tem jogo, vocês vão entrar em campo aí. Eu já falei que eu estou com tendão aqui, eu estou gordo, eu não vou entrar não. não vou ficar de fora. Zé, o Flamengo, você acha que exagerou em certas situações? Teve soberba, como o Pet falou. Uma junção de coisas de gestão errada. E você acha que é possível acertar isso? Como seria isso? Seria uma reformulação, também, do elenco? Porque muita gente fala isso. Pô, os caras estão acomodados, ganharam tudo, tem jogadores que já estão com idade avançada. só para se dar essa... Ah, para parar, isso é difícil a gente fazer esse tipo de comentário de reformulação, se os caras querem, não querem mais, porque a gente não está lá no dia a dia, né? O que a gente fala, porque vê de fora, a gente que esteve lá no campo, a gente sabe que, ainda mais quando o time da qualidade está aí no Flamengo, o que é que todo mundo reclama que eu vejo torcedor que vai falar comigo? Que não vê atitude, que não vê vontade. E a gente realmente não dá sentido ver isso aí, mas será que é porque se ganharam tudo, todos esses campeonatos desses últimos anos e enxergam como mais um jogo, mais um campeonato, eu tenho as palavras do Zico que eu senti no ano que eu joguei no Flamengo, é isso, que no Flamengo você vestir uma camisa, você tem a obrigação de ganhar tudo. O adversário, quando vem jogar contra o Flamengo, ele vê um adversário tipo especial, eu ganhei do Flamengo, Flamengo é diferente. então acho que perdeu um pouco os jogadores esse ano, somente perdeu um pouquinho disso, de querer ser campeão, de entender que o Flamengo vai ter sempre essa cobrança e aí o adversário de lá pra cá tá querendo mais do adversário do Flamengo. A gente fica vendo aí, a gente vê jogos do Flamengo que você vê o jogo do Olimpia mesmo que é uma coisa assim meio que assustador, o jogo de volta. Eu comemorei o sorteio lá, pegamos o Olimpia e tal, o Olimpia passou pelo Flamengo e postou lá no Twitter a minha frase, pegamos o Olimpia. Então assim, meu vídeo viralizou lá. Eu vejo muito assim, é a atitude, né? É soberbo. É soberbo, é isso aí. É uma brincadeira. Ah, mas a brincadeira a gente meteu 9x2 neles em 2021. A brincadeira é que dá motivação pro time adversário. Tudo isso vai dando, né? Mas tudo bem, você pode fazer, é teu trabalho. É teu trabalho, você pode fazer. Tem o lado do torcedor meu. Eu acho que ele não pode fazer quem tá dentro do clube lá. De influência, tem o lado do paparaço, né? Você comunica, brinca, critica, dá informações, né? É teu trabalho, mas quando você está dentro do profissionalismo do clube tão grande, né? Quando tem que saber o que você fala. Você precisa. Quando você veste a camisa, quando você é de forma, vai pro campo, quando você é diretor, você tem a palavra do clube, então você tem que ter uma apoderação, né? Tem que saber que você vai motivar o adversário. O Pat falou. Perfeito. Ô, Pat, quer convidar a galera aí pros seus projetos aí? Dá o recado aí. Galera, assiste o paparazzo, que ele vai informar vocês o que que tá acontecendo. Ele passa tudo, ele passa tudo, né? A gente compartilha lá, mas, pô, o Pat, então, né? Pedir pra galera seguir lá, o Pat no Insta lá, que ele vai estar comunicando sempre pra vocês lá, arroba Dejan Petkovic. Eu sigo lá, mas é Dejan Petkovic, oficial? Exatamente. E aqui eu sei que é Zé 10, Roberto. Oficial. É isso. Segui os dois aí, agradecer. Resenha top. Cara, foi espetacular. O Pat, ele é um cara que ele é autêntico, ele tem a, ele tem ali a opinião dele, a opinião forte, né? Eu insisto que eu, como torcedor, eu sempre vou acreditar. Gostei que ele, ele me defendeu, falou que, quando eu falei, eu pegamos Olímpia e tal, ele falou que é o torcedor. É o lado torcedor, influenciador. O que não pode é a diretoria fazer isso, como o negócio lá do, do Real Madrid pode esperar, né? E ele deixando claro, em alguns momentos, a insatisfação muito grande com a gestão do Flamengo, né? Com a, com o futebol do Flamengo. Com o departamento de futebol do Flamengo. Não só do Flamengo, falou do próprio Corinthians, com a demissão do Luxemburgo entre uma semifinal e outra, que acabou não dando, não dando certo. Corinthians eliminado. E do próprio Botafogo, né? E aí, gostou do conteúdo? Achou maneiro? Legal rever Petkovic e Zé Roberto? Comenta aqui, né? Vai ser muito bacana ler os comentários de vocês, lembrar que você tem aí 5% de desconto nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. E agora você vai acompanhar no canal Paparazzo Rubro Negro 2 redirecionamento. Você vai direto para o 2 a live, né? Com o David Sharp e a Lê Carlo Magno. Pode ser que eu entre com algum outro jogador ao vivo lá com vocês, né? Se eles estiverem ao vivo e eu estiver com algum dos jogadores que estão aqui, quem sabe até o Zico que está na área também, né? Vocês podem acompanhar agora no redirecionamento a live do canal Paparazzo Rubro Negro 2 na ação debate inclusive uma entrevista exclusiva com o Obina falando aí se ele acha ou não que dá para o Flamengo ser campeão ainda contando histórias engraçadas, curiosas da sua carreira você vai acompanhar agora no canal 2 o Obina também no antenado na jogada redirecionado agora para o canal 2 do Paparazzo Rubro Negro vamos lá, hein? Já chega se inscrevendo!